Resta um dedo aparece Simplesmente já te enxergo Conseguindo oferecer Algo de valor Pra quem soar até o coração Quando o crescurece Quando a música desmurece E o resto do dedo aparece Simplesmente já te enxergo Conseguindo oferecer ao Senhor Ao Senhor vou oferecer Algo de valor Pra quem soar até o coração Mas que uma canção, Senhor Mas que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Regressa ao fundo, mas profundo busca-se, Senhor O que os olhos podem ver Querem seu coração Estou contando a essência da oração E a essência é Su A essência é Su, Jesus Oh, quem perdoa pelo que eu vi dela Quanto a essência é Su A essência é Su, Jesus Aleluia Aleluia, meu Deus Você me perdoa, Senhor Eu me perdoa, Pai Quando eu me deixe de trocar Eu te perdoa, Pai Quando eu me deixe de me negar, Senhor Meu coração pegando a cerveja Meu coração ser regrimado Meu coração ser ganado Rei de imensura, meu amor Ninguém pode pensar O povo é Jesus Embora seja confusado O que tem, tu é teu Já na dor é o meu E não é o meu rei, rei de imensura, meu Rei de imensura, meu valor Ninguém pode pensar O povo é Jesus Embora seja confusado O que tem, tu é teu Já na dor é o meu Mais que uma canção, Senhor Mais que uma canção, eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Nem que uma canção, eu te darei Mais que uma canção, você aceitou Os olhos podem ver Que é de seu coração Estou voltando A essência da dor é o meu E a essência é tu A essência é tu Oh, me perdoa Pelo que eu fiz A essência é tu 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 Te exaltando 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 TEM DA BAMIÉS TEM DA BAMIÉS TEM DA BAMIÉS TEM DA TAUDE TEM DA BAMIÉS Pelo derrubou em um ano e, com a tua volta, Colocando a conversão de meu. Colocando o coração aí e permetando a boca a ele. Ele quer escolher o coração, meu ق趣othe, Ele ele, ele alam dama onde ele é o seu prato onlyio, Ele é o seu prato onlyio, Amém. 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 Jesus A minha alma vai te adorar Segundo meu ser, meu Deus e minha salvação Jesus Que o meu Espírito se alegre O meu salvação, o meu Senhor Oh Senhor Exaltamos Amarei, exaltamos Jesus Exaltamos Jesus Exaltamos Aleluia, Jesus Deus Amarei, exaltamos Amarei, exaltamos O meu Senhor Oh Senhor Amarei, exaltamos Amarei, exaltamos Agarei, exaltamos Amarei, exaltamos Jesus Obrigado.